Em três minutos você vai saber quem o McDonald's escalou para divulgar a seleção de lanches da Copa. Vai saber como vão os investimentos em publicidade lá nos Estados Unidos. Quanto cresceu a publicidade digital no primeiro semestre. E que a Unimed traz diversidade de shows e espetáculos. Eu sou Luiz Paulo Caritá e esta é a Up Today pela mega plataforma digital educadora. Como já é tradicional em ano de Copa do Mundo, o McDonald's apresenta os sabores de lanches temáticos. Desta vez o técnico da seleção brasileira, Tite, anuncia a escalação dos sanduíches que vão completar o cardápio dos restaurantes. A cada dia da semana, de domingo até sábado, um item entra no cardápio para representar um país participante. Nesta Copa o McDonald's tem Mac Brasil, Mac Catar, Mac México, Mac França, Mac Alemanha, Mac Espanha, Mac Argentina e Mac Estados Unidos. Dessas opções, apenas o Mac Brasil estará no cardápio todos os dias. A indústria da publicidade nos Estados Unidos está a caminho de ultrapassar os 300 bilhões de dólares em investimentos pela primeira vez, de acordo com uma nova previsão da Magna, empresa da Interpublic Group of. O estudo mostra que as receitas de publicidade em todo o país devem crescer 9,8% em 2022 em relação ao ano anterior. A força motriz por trás desse desempenho é a tríade de grandes eventos lá na América. As Olimpíadas de inverno, a Copa do Mundo do Catar e as eleições de meio de mandato. Isso fez com que fossem injetados bilhões de dólares sazonais nos cofres dos donos das mídias. Em termos de canais, o Out of Home teve um ano excepcionalmente marcante, principalmente nos primeiros seis meses de 2022, com um crescimento ano a ano superior a 30% no período. Na X-Prime você tem o mais completo mix de aparelhos para o seu treino de musculação, cardio e funcional. Tudo de última geração e ainda um time de professores atualizados, com dedicação plena a você. Sem falar naquela galera hiper descolada. Ah, e atenção, a taxa de adesão de R$ 89,99 esta semana por apenas R$ 29,99. X-Prime na Avenida Saudades 1494, área nobre da cidade. A publicidade digital no país movimentou, de janeiro a junho deste ano, R$ 14,7 bilhões. Crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, esse mercado alcançou volume de R$ 30,2 bilhões. Um aumento de 27% em relação ao ano de 2020. Segundo o Digital Edspan, levantamento realizado pelo IAB Brasil, em parceria com o Cantar e Bop Media, mais da metade do total do investimento em publicidade digital no primeiro semestre se destinou às plataformas de mídias sociais. Em relação aos setores que tiveram mais investimento digital, Edspan revelou que três setores concentraram mais da metade da verba em publicidade digital no primeiro semestre. Comércio, 25% do total investido. Serviços, 24% e mídia, 7%. Clientes Unimed contam com 50% de desconto na compra de ingressos para eventos realizados no espaço Unimed em São Paulo. O benefício é válido somente com a apresentação da carteirinha de plano de saúde. Desde maio, a maior casa de shows, espetáculos e eventos da cidade de São Paulo se transformou no espaço Unimed, dando mais visibilidade e exposição para a marca. Além de benefícios aos clientes Unimed. O Espaço Unimed é mais uma das várias ações da Unimed, fomentando o propósito de cuidar não só da saúde física, mas também da saúde mental. Promovendo cultura, lazer, diversidade e encontros entre as pessoas. Confira a agenda e saiba mais em espacounimed.com.br Música 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 Legenda Adriana Zanotto